E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Cadê o DJ? Tô aqui, DJ PC Matos, da sua rádio Cruel FM. Como é que vocês estão, meus queridos inscritos? Inscritas! As Cruelitas! Galera, é o seguinte. Tá aqui as pick-ups. Que pick-up, DJ? Então não pode tocar música. As gravadoras não deixam você tocar as músicas. Não deixam você divulgar os trabalhos, mas não tem problema. Abrindo o baú, é, abrindo o baú, galera. A partir de hoje, todo dia, eu vou gravar um vídeo com alguns discos raros e importados para os meus queridos e queridas inscritas. Bom, você já é inscrito no canal? Você já compartilhou a bodega? Isso aí, galera. Quero agradecer o apoio de todos vocês, o carinho. Tá lá nos comentários. Hoje eu fiquei umas duas, três horas respondendo comentários. Amanhã eu vou responder mais. Olha o barulho da chuva. Tá chovendo muito no Rio de Janeiro. Beleza? Então, abrindo o baú de discos do DJ PC Matos. Vamos ver o que eu tenho por aqui? Todo mundo curioso, né? Vamos lá, então, galera. Vamos falar do disco do Ralph Faville, 1984. O nome do álbum? Forever Young. Clássico, né? Quem já não dançou essa baladinha? Ah, diz aí. Entretanto, contudo, esse disco tem um clássicaço também. Aliás, esse disco é todo bom, tá, galera? É aquele disco que vale a pena ouvir tudo. Ainda mais uma banda no nível do Ralph Faville. Chupa, gravadoras! Estou fazendo aquilo que vocês não fazem. Olha só a versão estendida de Big Japan. Baixinho, baixinho. As gravadoras não podem ouvir. Pam, 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 galera. Baixinho, baixinho. Agora, olha a porrada. Ei, Niques. Estendiversão. Para. Para tudo. Ralph Faville, estendiversão, galera. Olha o tamanho da faixa. É o disco todo. É, galera. Bons tempos, hein? Não posso dizer onde é que eu danci essa música. Já tem gente aí pensando. Então tá lá o álbum, né? Forever Young. E a versão estendida de Big Japan. Tá aqui. Olha esse disco aqui, galera. Broking. Poxa. Broking Wings. Mr. Mr. Quem lembra disso aqui? Hã? Tchan, 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 tchan. Show, hein? Quem já não dançou isso aqui também numa balada, galera? Infelizmente, Gabriel, a tua geração não teve isso. Gabriel, coloca no comentário que você dançou uma musiquinha lenta agarradinho com a gata. Essa geração não sabe o que é isso. Olha a garra do DJ. Olha, Beloto. DJ PC Matos. Teacher pagando mico. Vamos lá, rapidinho. Qual foi o mil que eu paguei? Esse disco é 45 rotações. O DJ não preparou. Não ouviu o retorno. Esqueci. Eu não vou mixar. É só pra mostrar disco. Ah, galera. Por isso que eu tô de bobeira. Baixinho pras gravadoras não ouvirem. Mr. Mr. Stendiversion. Lindo, né, galera? Para que as gravadoras não querem que toque as músicas deles. Então tá, galera. Mostrei já dois discos pra vocês. Quem é novo por aqui, muito bem-vindo. Vamos agora colocar o disco na capinha dele. Dessas preciosidades novinha, hein, galera? É o que eu falo, ó. Mais uma dica aí pros DJs que eu tô começando a coercer 9000. Todos os meus discos. Quase todos, né? Que já acabou. Mas aí quando acaba pros importados, eu tiro de quem as capinhas de plástico? É dos nacionais, repara, né? Galera, bom. Quem não conhece essa banda, né? Inexcess. New Sensation. Olha a capa do disco, galera. Olha isso aqui. Isso é um disco picture. Eu só tenho dois, galera, em toda a minha coleção. Em toda a minha coleção. Parará, parará. Não, eu acho que é do outro lado. Mas vamos ver o outro lado, o que que tem. É o outro lado. Também com essa gata, né? Só podia ser New Sensation desse lado aqui, galera. Um abraço pra todas as minhas inscritas amadas, meus espíritos amados. Galera, olha essa introdução de New Sensation. Vamos dar alguns segundos pra gravadora não querer encerrar. Entrar com os direitos autorais. Vamos lá, então. Se ligue nessa intro, galera. É uma pena, né, galera? É uma pena a gente com esse patrimônio não ter o direito de tocar os grandes clássicos. Vamos guardar, então, o disco do Mr. Mister. Né? Vou mostrar pra vocês. Vocês conhecem o álbum do Nirvana? Claro que todo mundo conhece. Nirvana é uma banda de rock renomada internacionalmente. Agora, já viram porque eu postei. Esse álbum do Nirvana, Pitcher. Me custou a bagatela de R$180,00. E muitos DJs falaram que eu paguei barato, tá? Porque é importado. Tem muito nacional aí. Tu vai procurar Nirvana aí nos sites. O nacional, os caras tão pedindo R$100,00. Eu comprei o importado, o Pitcher, por R$180,00. Ah! Be Deez, The Woman You. Quem lembra dessa música? Essa música foi... Porque teve duas edições de embalo sábado à noite. E na parte 2, que foi bem depois, né? Da primeira versão, tem essa música. Só que aqui ela é versão stand. Tem ela... Pera aí. Bom, é igual. Os dois lados e a mesma música. Isso é bom ou ruim, galera? Que às vezes muitos discos dessa época, um lado era vocal, o outro lado instrumental. Tá chovendo. Mas por que que era bom você ter, às vezes, um single com a mesma música dos dois lados? Se você desce mole, deixasse a agulha cair em cima do disco, um acidente, quem já não teve um acidente com vinil, e arranhar, você teria o outro lado pra tocar, né, galera? Isso aqui é tema do filme, que é tema do filme, que é bloqueado no mundo todo, essa música. De repente foi Footloose, que quase derrubou o canal, né? Isso aqui é um clássico. Estende também, tá? O que mais tem aqui, galera? Vai ser um pouquinho cada dia. DJ PC Matos, abrindo o baú dos discos. Ah! Give Me Just Little More Time. Pô, isso aqui é um baita de um clássico. Essa música, gente, foi da novela Elas por Elas. Nunca me esqueço. Ih, rapaz, tá sujinho aqui na ponta, ó. Acho que foi o plástico. Vamos lá. Só uma palhinha, tá, galera? Essa música, ela é Spend. No disco da novela, essa música, vamos lá. Tá vendo? Essa aqui já é 33. Então é só mudar pra 33. Versão stand também. Aqui, ela tem 7 minutos e 10. No disco da novela, acho que ela tinha 2 minutos e meio. Eu já falei, né, galera? Inclusive, eu tô devendo ainda a edição, né, da novela aí, pra atenção. Mas vou fazer pra vocês, tá bom? Aqui, ó. Baltimore, a Tarzan Boy. Olha as versões que tem. Single version, 3,49. Stand Club version, 5 e 10. Só de Tarzan Boy. Do outro lado. Tarzan Boy, Stand Dance version. Então tem a Stand Dance version e a Stand Club. Já toquei, já toquei todas as versões no meu canal. Inclusive, a dub. Eu fiz uma... Ah, não, inclusive, não. Inclusive, inclusive, sim, DJ. Tem uma montagem minha, de Baltimore. Coloca aí, DJ Pensematos, Baltimore, Tarzan Boy, New Stand version. Eu criei um nome maluco aí. E ficou muito bacana. Eu usei as três versões do disco. Três ou quatro, DJ? Três. É duas versões do lado dois. E uma do lado ar. Tá? Eu usei todas as versões e fiz uma. Quem não lembra? Ela até cantou com a rainha da disco, o Donna Summer. Estou falando de Barbra Streisand. Promises. Clássico. Vocês sabiam que tinha essa música versão estendida? Nem eu. Eu só descobri quando eu ouvi. Pelo menos eu não tinha ouvido ainda não. E a versão estendida é muito magnita, galera. Tem uma introdução. Vou tocar uma palhinha, porque senão vocês vão ficar chateados comigo. Eu já toquei essa música, algum set? Eu ia tocar... Por que eu não toquei, DJ? Não lembro. Não lembro. Se eu não conseguir break pra mixar. Aqui, ó. Vocês notam que eu sempre limpo o disco, né? É uma mania minha. O disco parece... Aqui, ó. Olha como diz o canipeio. O disco úmido. Parece que sobe todo aquele ruído de fundo. Olha aqui, ó. Olha a introdução como é diferente. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Bom, tá, galera? Vocês querem live hoje? Então, se preparem. Porque hoje o bicho vai pegar, galera. Preparem-se. Que o planeta vai tremer. E aí, coloquem nos comentários qual disco que vocês mais gostaram. Qual que vocês querem que eu toque numa live. Né? E aqui, por enquanto, né? Eu quero até ver se vai entrar direitos autorais nesses trechinhos, né, meus amigos e amigas. Tá bom? E tô preparando também mais um tutorial pro mundo dos DJs. Aproveito pra convidar vocês pra conhecer os dois canais. Vai estar o link aqui na descrição. Muito obrigado. E amanhã tem mais discos pra comentar, hein, galera? Tem mais discos. Muito mais discos. Da House Music. Quem não lembra de capela? House Music. É, vamos entrar na House Music. Vamos falar também do disco funk. Tá aqui, ó. Michael Jackson, Twitter. Instrumental. É. E a versão vocal. Acho que eu comentei outro dia com vocês. Bom, cada dia a gente vai abrir um baú, galera. Até o final da quarentena do PCzinho. Das gravadoras. Valeu, galera. Espero vocês na live, no outro canal. Grande abraço a todos. Vamos compartilhar essa bugueira, hein, galera? Tamo junto. Valeu. Os Cruises.